ae pessoal bom dia bom dia tudo bem então olha só começamos o nosso dia hoje às cinco da manhã saímos hoje acordamos quatro e meia foi quatro e meia quatro e quarenta mais ou menos passamos a noite aqui ontem na corporação dos bombeiros de maresias nessa casinha bem aqui em cima olha o nosso quarto galera tinha vista para the ocean tinha vista para o mar olha a vista do nosso quarto maravilha né fomos muito bem atendidos aqui pelo pessoal dos bombeiros e essa praia tem uma coisa interessante que eu acho que a gente já falou aqui você vê ao longo da praia tem muitas cadeiras de observação dos bombeiros né eles dão uma atenção muito especial para essa praia aqui porque porque além dessa praia ser uma praia perigosa uma praia que bate muita onda eles falaram que já salvaram muita gente aqui de moto água essa praia aqui também é a praia onde o surfista gabriel medina nasceu e cresceu surfou e surfa até hoje nessas ondas aqui atrás da gente tá vendo o pessoal falou que ele gosta muito de usar aquelas ondas ali do cantinho provavelmente onde bate a parte mais forte mas olha que interessante a gente descobriu isso ontem e outro dia teve uma festa aqui acho que é de aniversário dele não sei aí tava nem mar aqui cheio de gente famosa olha que bacana a gente jogadores cheio de atletas famosos muito legal e parabéns aí ao nosso atleta e medina que é campeão mundial é legal não é não é legal é boa não é lombardi oi então é isso aqui é a praia de maresias linda areia branquinha a praia limpinha cheia de bombeiro pra te proteger vale a pena vem pra cá passear pega sua família um abraço aí pra todo mundo de maresias que o lugar é realmente muito bonito agora nós estamos indo pra berthioga berthioga são 65 quilômetros tem uma serra baita aqui na frente depois parece que é reta vamos ver se a gente consegue são sete horas da manhã vamos ver que horas a gente chega lá se a gente chegar lá detalhe a gente quer mais uma vez deixar aqui o nosso agradecimento aos bombeiros de maresias guarda-vidas que deixaram a gente passar a noite aqui nos atenderam super bem eles ontem nos receberam de braços abertos aqui com muita atenção fica aí a nossa gratidão e nosso respeito aos policiais militares e os bombeiros do nosso país muito obrigado Deus abençoe um forte abraço e vamos para berthioga berthioga a gente acabou de passar aqui em frente a casa que seria o lugar onde o gabriel medina mora é legal né e vamos embora que tem uma subida logo a frente aqui tá preparada para a subida? não olha essa pessoa como é que está estilosa hoje de bermudinha é? gatona vamos embora bom dia pra você que está empurrando quarenta quilos morra acima bom dia pra você que pegou esta serra bom dia pra todo mundo gente começar o dia já empurrando é uma coisa especial né sete e meia da manhã a pessoa empurrando a bicicleta olha o caminhão subindo ó se liga nesta ladeira olha como que o caminhão desce freado e tão forte que é descido pense no levantamento de peso que foi essa subida agora mostra seu muque forte aí pessoal é maluco sepaninha aguinha tamo quase no topo a gente espera cara essa sem dúvida foi a pior subida que a gente pegou em toda a viagem pior não deu pra pedalar em momento nenhum só empurrando só empurrando só empurrando ó essa parte aqui tá de boa só pra vocês terem uma noção uma hora e meia pra subir dois quilômetros muito muito íngreme muito íngreme então aqui nessa parte de são paulo tem algumas placas dizendo assim ao longo do caminho existem águas impróprias para o consumo aí a gente não tava pegando só que agora parou um nativo de moto aqui bebeu água eu falei essa aqui é boa não essa é boa muito boa inclusive tem uma mangueirinha toda uma estrutura assim outra teoria que a gente usa é a seguinte ali no morro você vê umas mangueiras descendo que com certeza são pra abastecer caixas d'água de algumas casas por aqui então a gente vai pegar um pouquinho dessa aguinha aqui que a nossa já tava acabando olha lá mais um carro parando aqui ó pra pegar a aguinha na mina esse moço do carro acabou de parar né nativo daqui eu perguntei essa água é boa ele falou isso aqui é melhor do que mineral é mineral então tá valendo né vamos embora vamos subir que ainda tem mais um golin de subida ainda não estamos no topo e se liga a altura que a gente tá aqui lá embaixo é o mar ó vou tentar mostrar lá embaixo é o mar a gente tá aqui em cima olha a altura disso é muito alto e ainda tá subindo e aí olha a plaquinha da felicidade aqui ó a placa que o ciclista mais quer ver na vida e foi de pegar uma serra dessa absurda verifique os freios e um carrinho descendo lá embaixo ae aqui no topo da colina aqui ó Encontramos um ciclista aqui, parou pra dar um abraço a gente aqui, pra desejar boa sorte. Muito obrigado, ó, a gente quer ver o senhor na estrada aí. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, boa viagem. Lindo, boa viagem. Obrigado, valeu. Tudo de bom, um abraço. Olha lá quem tá lá no fundo, a praia. A gente pegou uma outra subida absurda ali, mas ela era curta, mas muito, muito, muito linda. Mas agora já começamos a descer de novo. Boa, a gente tem que descer mais fácil. Boa, a gente tem que descer. 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 Eles estão brincando com a gente. Acho que o Google tá vendo. Ha! Pegadinha do Google! Enganei eles. Mas, tá acabando já. Tem aquela plaquinha ali já de descida. A praia tá lá embaixo. A gente vai cortar caminho pela praia. É, a gente descobriu que tinha mais três subidonas que vai dar pra gente desviar, graças a Estefaninha. Que sabe de tudo. Olha lá o ciclista chegando ali, ó. Ae, a gente aqui no topo da ladeira. Encontramos um ciclista aqui. Marcelo. Tá indo pra Curitiba. É isso aí, galera. Show de bola, meu amigo. Depois você vê a gente lá no Turismo Pé de Chinelo. Boa viagem pra você, Deus te abençoe, tudo de bom. Aces também. Sucesso e de repente a gente se vê lá em Curitiba. Paramos aqui pra meu nosso almoço. Compramos ali no restaurante. O cara deu uma laranja de presente pra gente. Fizemos um suquinho de laranja e estamos tomando. Daqui a gente vai ver que parece que tem um jeito de você cortar, de você ir pelo litoral. Aí você não passa numa serra. Vamos ver se vai dar pra gente fazer esse caminho. Logo depois que a gente papar. Então, desistimos do atalho. Deu certo não. Deu certo não. Vamos ter que pegar a ladeira maior mesmo. Disseram que por aqui é melhor. Por lá tem muito buraco. A gente entrou, pedalou, ainda perdeu uns quilômetros ainda pra dentro. Pelo menos a gente almoçou. Pelo menos a gente almoçou uma comidinha gostosa. Foi um preço bom. Voltamos pra pista ali ó. Rodovia, Doutor, Manuel e Polito Rego. E vambora. Vamos subir o ladeirão. Falaram que só tem um. Só tem mais uma subida forte aqui. Música Aqui ao longo da pista a gente tá vendo muitas casas assim. Parcialmente demolidas. Sem telhado, sem porta, sem janela. E eu tava achando um curioso. Aí perguntei pra um rapaz que mora aqui. Pô, mas por que isso? Ele falou o seguinte. Parece que essa pista aqui de cima vai ser duplicada. E ali embaixo pertence ao DR, se eu não me engano o nome. E parece que as pessoas vão ser retiradas dali. Acabou de perguntar pra uma outra pessoa. E parece que é isso mesmo. As pessoas construíram tipo um lugar ilegal. Porque aqui é a DR. E essa rodovia aqui vai ser duplicada. Vai ser aumentada. Pra um lado e pro outro. Então eles vão retirar as pessoas daqui e tudo. Muito doido. Aí o pessoal tá tirando o telhado. A janela, a porta. Essas coisas pra levar pra outro lugar e aproveitar. Porque eles vão demolir. E aí... Olha só, reta é um negócio de Deus, cara, reta é um troço de Deus, olha só, quantos quilômetros por hora aí, Stefan? 21. 21 quilômetros por hora, reta é de Deus, façam retas aí, se você for construir uma cidade, faça com retas. Vambora, vamos aproveitar reto e vamos pedalar, que já são três horas, ainda faltam 38 quilômetros. Uh! Uh! Vocês sabem há quanto tempo que a gente não vê leite a esse preço em vassouras? Deve ter uns quatro anos. Olha a maldade ali na frente. Eu vou mostrar pra vocês, olha, olha o desenho do carrinho subindo, olha, vamos que vamos. Olha lá, foi bastante, mas foi um pouquinho, eu acho que é tipo um elevado aqui, porque a gente viu que passa uma rua embaixo, né? É, passa. Tinha até um sinal, né? É, eu acho que é um condomínio que tem ali. A gente deve ter feito esse elevado, a gente já vai descer. Olha só que louco, parece que aqui em Bertioga os ciclistas são perigosos. Essa só vai pra lá, aqui já libera. Muito bom. Achamos os bombeiros! Fomos negados. Bom, primeira tentativa, negado. Mais ou menos negado. Ele falou que vai ligar pro comandante dele lá, mas o cara não autoriza. Então a gente vai tentar agora o outro corpo de bombeiros, que é dos guarda-vidas. Que fica lá pertinho da praia. Vamos lá ver o que acontece. Vamos pro próximo bombeiro. Vamos agora pra nossa segunda tentativa. Achamos outro corpo de bombeiros. E a saga continua. Segunda tentativa, negada. Nós tivemos... O outro bombeiro também negou a gente. Mas não tem problema, porque nós vamos conseguir. Quando a gente chegou um rapaz veio puxar assunto com a gente ali e passou um WhatsApp. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa cara de cansado dessa pessoa que não aguentava mais pedalar 1km. Oitenta quilômetros pedalados de sete da manhã às sete da noite. Oitenta quilômetros. Maqui, mas no espaço dos guarda Thank you. Foi caindo rumo rounds on zero. Oitenta quilômetros foi empurrando por 2hh e de cima em 10 minuto. E num circo sem tempinho. Aqui tinha dois bombeiros, tranquilo, melhor ainda do que em todo lugar, dois bombeiros. O primeiro era o bombeiro mesmo, né, de fogo. Ele falou que, poxa, não podia, porque muito simpático, muito essencioso, mas disse que tinha um comandante que nem estava lá na hora e ele não autoriza. Aí fomos para o segundo bombeiro. Aí ele também falou, se você chegasse meia hora antes, o comandante estava aqui e ia autorizar, mas agora não tem como, ele ainda foi lá dentro, tentou ver, mas não teve como. Só que Deus é tão bom, tão fiel que... Estávamos indo para esse guarda-vidas e passou o moço do nosso lado e começou a puxar assunto. Começou a conversar, se está vindo de onde, se está indo para onde. Ele viu a mala, se não é mais, se não estou. Aí ele veio, a gente veio seguindo ele, porque era o mesmo caminho. Ele parou na frente dessa casa aqui e falou, ah, se vocês não conseguirem lá, podem vir para cá, que aqui vocês têm um lugar para dormir. Que aí vocês vão poder acampar aqui, tranquilo, para falar com a minha mãe. Aí, voltamos, aí ela falou, não, mas vocês não vão poder acampar. Eu falei, caramba, e agora? Não, vocês vão ficar lá dentro da casa, que tem uma casa lá nos fundos, vocês vão ficar lá. Tranquilo, tem wi-fi, tem luz, vamos editar vídeo, tudo de bom. Tem banho quente, o cabelo da pessoa. Muito bom, muito bom. Ó, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos, cara, sai para viajar, sai para passear, pega a tua família, vai se divertir, que Deus vai te abençoar, o destino vai te abençoar, vai dar tudo certo. No final, tudo dá certo, tudo se resolve. Bom, a gente vai só acabar de se arrumar aqui, não vamos nos despedir agora, vamos montar a caminha aqui tudo e daqui a pouco a gente volta para despedir. Agora a gente vai comer um pão com requeijão, que a gente está morrendo de fome, ele já está até comendo. Eu vou comer o pão que o elástico amassou, o elástico da bicicleta. Já estamos, deixa eu mostrar para vocês, de banhozinho tomado, numa cama com cobertor e travesseiro. Não precisamos nem pegar saco de dormir, nem pegar travesseirinho inflável, nada, olha só. Isso é uma benção, rapaz. Vou até me cobrir aqui, porque já estou me ajeitando para mim. Então, é isso, está vendo? No final dá tudo certo, é só ficar tranquilo, é só não ficar murmurando, é só não reclamar da vida, que no final dá tudo certo. Você é negado duas vezes, mas na terceira vai. Os bombeiros nos negaram, mas os amigos nos acolheram. Viu? Já estou treinando espanhol. Espanhol é bom, meu caraca. Já estou treinando o espanhol para falar com os chicos da Argentina. Amanhã a gente vai mostrar um pouco mais aqui da casa, porque a gente acabou de descobrir agora que eles alugam essa casa para a temporada, porque essa casa, ela fica nos fundos da casa deles. Então, eles alugam para a temporada, é pertinho da praia, muito perto. Então, se você está afim de vir passar um final de semana, uma temporada em Berthioga, se você quer vir para Berthioga, você pode alugar aqui. Amanhã a gente vai ver com eles se a gente pode botar telefone, essas coisas, e vamos passar o contato aí para fazer aquela propaganda, aquela divulgação para eles no vídeo de amanhã, tá bom? Quero desejar boa noite para todo mundo, um ótimo dia, Deus te abençoe, que você tenha uma vida abençoada, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Curte, compartilha, compartilha, compartilha mais. Compartilha, 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 compartilha. E se inscreve no canal. Pessoal, o negócio é o seguinte, se vocês já estão gostando do canal, compartilha, porque a maior força que vocês podem nos dar é compartilhar esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus colegas, para todo mundo, já estou, já estou, já estou, já estou eblando espanhol novamente, é porque eu já estou mais perto do sul, né? Aí já estou eblando. Ebrando. De onde vem esse é? Deus abençoe todo mundo, até amanhã e... Paz! Deus abençoe todo mundo, já estou, 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 já estou,